Bom dia, bom dia, família 108 Ainda bem que você avisou, hein, mano Patio, entra aí, irmãozão Ainda bem que você avisou, hein, fi Tava olhando pra câmera ali pra ver se tava ativa Logo o carro entrando Vamos que vamos, vamos mais um dia de trabalho Deixa eu fechar aqui pra não ficar um ventão pra vocês aí, galera Mais um dia de trabalho, hoje estamos com o Garupa Nosso parceiro Danilo Que desenrolou esse trampo lá pra nós É o mesmo que me ajudou a gravar o vídeo lá de como andar com o Garupa E o moleque é bom na Garupa, hein, mano Chique E aí, Dan? Pode vir, hein, senhora Dá um salve aí, cachorro Dá um salve aí É, atenção e o grau Tá mais com o Garupa, malandro E aqui nesse pedacinho aqui Que a gente acabou de passar aí ali na frente Sempre forma um trânsitozinho, né Em caso do radarzinho que tem ali e da entrada Mais uma vez falando, mandando salve aí Um grande abraço pro nosso parceiro Amaury Amaury da Falqueira Eu sei que ele mora subindo ali, ó Aquela próxima rua aqui, ó Bora lá pra cima Pra chegar na casa dele Não sei não Mas é aí, ó Onde o busão subiu Tampa aí, maninho Maninho, tá ligeiro Nos radazão, tudo tampando a placa Vamos que vamos Tô sem camisinha, cruza de frio Dá um vento gelado Mas hoje vai fazer um sol bacana O sol tá azulzinho, mano Nós não demos muita sorte ainda Vindo de moto, mano Ó, primeiro dia que a gente veio de moto Mas caiu uma chuva tão forte, mano Nós chegou em casa todo molhado Saímos do tampo Tava chuva Esperamos sair Esperamos ver se a chuva parava um pouco Quando a gente tava saindo do trampo E não parou A gente falou Ah, mano Vamos ter que encarar a chuva mesmo Vambora Encaramos a chuva Chegamos em casa Puxi, mano Todo molhado No segundo dia que a gente veio de moto Furou o pneu da moto Nós saímos da moto Do trampo Tava saindo do trampo O pneu cheinho Subiu uma rampinha de pedra Assim que tem A hora que nós chegou Na beira do asfalto O pneu furadão Muxo Muxa o pneu Aí a gente Teve que empurrar até o posto Lá e E encheu Aí o maluco O malucão lá no posto Mais atrapalhado que nós Tocando o pneu da moto E E ele me cobrou 25 conto, mano Pelo conserto Da câmera O pneu tá com câmera ainda Porque No dia que o malucão Foi trocar as rodas pra mim De raio pela de liga Acho que ele não tinha Como é que chama Bico Bico pra usar sem câmera Então ele botou a mesma câmera, né Como a roda de liga Dá pra usar sem a câmera Mas ele não tinha O bico Pra usar sem câmera na roda Aí ele colocou com câmera Então Cagou É, vamos dar uma segurada Que tem Um apoio ali Sei lá Tamburão Sei quem é E vamos que vamos É isso aí Galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Tamo juntão Amo todos vocês De coração Me perdoa aí Por não estar conseguindo Mais responder Todos os comentários Eu consigo ver Mas responder Tá difícil Não dá mesmo E podem contar comigo Aí no que precisar E tiver o meu alcance Eu vou fazer Beleza? Tamo juntão Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.